Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele vai sancionar o projeto de lei que reestrutura a carreira de oficiais e praças da Marinha. Acompanhe conosco. Dando início à cerimônia de sanção do PLC 147-2017, reestruturação de corpos e quadros de oficiais e de praças da Marinha, ouviremos as palavras da deputada federal Soraya Santos. Boa tarde a todos. Presidente Michel Temer, nosso ministro Raul Jungmann, nosso almirante Leal, do qual em seu nome eu cumprimento, junto com a almirante Dalva, toda a Marinha do Brasil. E fiz questão de citar a Dalva, presidente, porque isso é um ato muito solene em termos de conquista para a bancada feminina, para as mulheres desse Brasil. Já lhe falei, presidente, cumprimento a Fátima Pelaz, nossa secretária de Política das Mulheres, e falávamos no dia 6 de dezembro, presidente, que nós nunca nos importamos em termos ministério ou não, que o que fazia diferença na luta pelas mulheres era o resultado de políticas públicas muito bem definidas. E o seu governo, Michel Temer, meu presidente, ele vem trazendo algumas marcas, marcas como foi a reforma trabalhista, onde tirou as amarras das mulheres, onde deixou por conta das mulheres a escolha na negociação do trabalho, por exemplo, no alentamento materno. Não adiantávamos ter na CLT, presidente, um horário definido para alimentarmos nossos filhos, se muitas vezes morávamos fora de casa. E a legislação trabalhista, a nova legislação trabalhista trouxe essa marca. A marca da negociação. A Marinha do Brasil, assim como todas as Forças Armadas, elas tinham um princípio muito importante, que é o princípio da defesa, onde as mulheres, defesa das famílias, onde as mulheres podiam ascender até um determinado ponto, presidente, mas elas não tinham a escolha de seguir carreira. Elas eram tuteladas em nome da família. E o que nós, mulheres, não queremos, Fátima? Nós não queremos ser tuteladas, nós queremos escolher o nosso destino. Se queremos casar, se não queremos casar, se queremos ter filho ou não, se queremos seguir carreira. Nós queremos... É a dignidade, a dignidade do direito de ir e vir e da escolha das nossas profissões, de forma com que a gente seja respeitada. E o senhor, presidente, assina nesse ato mais uma marra que é quebrada em relação às regras desse país que tutelam e insistem em tutelar as mulheres brasileiras. Esse é um ato muito especial para a bancada feminina. Trago um abraço da deputada, em especial da Bruna Furlan, presidente, que atuou diretamente nesse projeto, na comissão. E toda a bancada feminina se mobilizou porque viu nesse ato, presidente, um ato soleno. E por isso nós pedimos que ficasse marcado. O seu governo será marcado, Maria do Carmo, nossa vereadora lá de São Paulo. Seu governo está sendo marcado? Como foi o secretário de Segurança que criou a primeira delegacia de mulheres? de oportunidades, oportunidades de defesa da dignidade da mulher. Porque a gente fala que a maior violência que existe contra uma mulher é quando ela é tutelada e não é respeitada o seu direito. Com isso, eu estou muito orgulhosa da Marinha do Brasil, que já faz parte da minha vida, do meu coração, desde a infância, mas de saber que deu um passo enorme. Que essas mulheres, se quiserem, elas poderão entrar, sim, no navio, ficar seis meses e voltar servindo para o seu país. Parabéns a toda a Marinha, em especial ao Almirante Leal, que tanto ajudou nesse projeto. Eu tenho certeza que a Dalva, por isso que eu citei seu nome, está muito feliz como almirante mulher, representando mais um passo de dignidade da mulher brasileira. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o comandante da Marinha, o Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro do Estado da Defesa, Raul Jungmann. Excelentíssimo senhor general de Exército, Sérgio Echegóin, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Excelentíssima senhora deputada Soraya Santos. Excelentíssimo almirante de Esquadra Ilkos Barbosa Júnior, chefe de Estado da Armada, almirante de Esquadra Nazaré, diretor-geral do pessoal da Marinha, senhores almirantes, senhora almirante, senhores oficiais, praças, senhores e senhoras oficiais de praças, é com grande satisfação que registramos hoje um importante marco na história da participação das mulheres nas atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. Com a nova lei de reestruturação do Corpos e Quadros para oficiais e praças, são removidos os limites legais que até então impediam que militares do sexo feminino pudessem exercer funções operativas se vindo embarcada em navios ou na tropa de fuzileiros navais. Faço uma menção especial à bancada feminina no Congresso, a quem saúdo em nome das relatoras, deputadas Soraya Santos, aqui presente, e Bruna Furlan, que não pôde comparecer, que com muita inteligência e propriedade souberam apresentar aos parlamentares, de forma clara e precisa, a importância da aprovação do projeto de lei complementar que hoje é sancionado pelo excelentíssimo senhor presidente da República. A experiência em contar, por mais de 37 anos, com a riqueza e a competência da mulher brasileira em nossas fileiras, nos mostrou a importância de abrirmos novas oportunidades para melhor aproveitarmos seu imenso potencial em uma tendência que segue o padrão de nossa sociedade, onde elas assumem, de maneira crescente, cargos e funções de relevância, outrora ocupados exclusivamente por homens. Apesar de hoje representarem apenas 10% do efetivo da força, o que será consideravelmente ampliado a partir de agora, militares do sexo feminino contribuem de forma muito significativa com as atividades em que são maioria, como nos quadros de apoio à saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, em que constituem 77% do efetivo, dentista, 64% do efetivo e médicos, 52% do efetivo. Este ano, formaram-se na Escola Naval a primeira turma de guardas marinha do Corpo de Intendentes e esperamos, a partir de 2023, graduarmos as primeiras turmas com mulheres integrando o Corpo de Armada e de Fuzileiros Navais. Destaco também a nossa primeira almirante feminina, a querida doutora Dalva, almirante Dalva, que se encontra presente, prestigiando este momento tão especial para a Marinha. Muito além dos elevados atributos profissionais que observamos nas mulheres que integram a nossa força de trabalho, o convívio, ao longo de todos esses anos, transformou o relacionamento interpessoal na força, trazendo mais humanidade, melhor comportamento e serenidade no ambiente de trabalho e, certamente, mantendo e aumentando a hierarquia e disciplina. Ao encerrar minhas palavras, apresento meus cumprimentos a todas as mulheres brasileiras pela conquista hora alcançada e faço votos que elas sirvam de inspiração para alcançarem novos objetivos. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, pela sanção. Ouviremos agora o ministro da Defesa, Raul Júgman. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Esfalen Etchgoin, comandante da Marinha Grande Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, deputada federal Soraya Santos, Fátima Pelage, também aqui presente, membros do Almir Antado, oficiais, generais da Marinha, oficiais de praça, destacando a presença da Almirante Dalva aqui presente. Senhor presidente, esse ato tem um enorme simbolismo, porque, de certa sorte, a guerra, ela sempre foi um monopólio masculino. Aos poucos, as mulheres foram ascendendo para determinadas funções e permanecia, digamos assim, um núcleo duro, que era o monopólio dos homens, que é efetivamente postos e carreira em termos de combate. Isso hoje está caindo por terra. em nome da igualdade dos gêneros, em nome, sobretudo, do direito político e cultural das mulheres de exercerem funções para as quais não há motivo para discriminá-las ou desconsiderá-las. É muito importante, sem sombra de dúvida, esse ato, porque ele abre as portas para todo e qualquer posto para as mulheres dentro da Marinha. mas é bom lembrar que este ano, pela primeira vez, nós estamos tendo na escola preparatória de cadetes do Exército acesso às mulheres, também, às funções outrora, que era o monopólio masculino. E, no próximo ano, elas estarão integrando, pela primeira vez, a Agulhas Negras, escola de formação de Agulhas Negras. é importante também dizer que o mesmo acontece hoje também em termos da aeronáutica. O que quer dizer que esse movimento da Marinha, que vai além disso e que, sem sombra de dúvida, tem o seu pioneirismo, mas ele não é algo que está fora, digamos assim, do mesmo processo e do que vem acontecendo nas demais forças. é importantíssima a luta das mulheres por igualdade. É uma luta delas. É uma luta que cabe aos homens apoiar. Por uma razão muito simples. A igualdade conquistada pelas mulheres nos fará ter uma sociedade melhor, mais respeitosa do direito de todos. Mas, sobretudo, o presidente nos fará homens melhores. Sem sombra de dúvida, essa luta é tão importante para as mulheres, em primeiro lugar. mas é muito importante para todos nós e para toda a sociedade. Por isso mesmo, é que eu parabenizo a Marinha, o Almirante Leal, parabenizo o seu presidente por essa iniciativa, a relatora, Soray, em nome dela, todas as mulheres que lutam por condições iguais e por uma sociedade melhor e por homens também bem melhores. Parabéns a todas. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República sanciona o PLC 147-2017, reestruturação dos corpos e quadros de oficiais e de praças da Marinha. Aplausos. Aplausos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero, com licença masculina, cumprimentar a deputada federal Soraya Santos, a Fátia Pelais, a Maria do Carmo e a senhora Almirante Dalva. Em vosso nome, cumprimento todos os senhores e as senhoras. Eu quero registrar, registrar mais uma vez, Soraya, o avanço extraordinário que tem havido em relação às mulheres nesses últimos tempos. Ainda muito recentemente, creio que você mencionou aqui, nós participávamos de uma solenidade que inaugurava a Rede Mulher, que é a presença da mulher em todos os ministérios e o levantamento da sua atividade nesses ministérios. Há mais, um pouco mais de tempo, assim que assumir, eu me recordo que assinei um ato normativo que permite às advogadas grávidas, não é, Fátima? Que o recurso fosse alongado, o prazo fosse dilatado, tendo em vista a gravidez ou a eventualidade do nascimento naquele momento. Estou dando aqui três atos aparentemente singelos, mas de grande significação, especialmente este, que coloca, como disseram o almirante Leal, o comandante Leal e o ministro Jungmann, coloca a mulher no mesmo patamar do homem. aliás, não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988 a regra da igualdade estava assim formulada, todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não, hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Significou uma 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 ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88 e comemos uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 32 quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes. De modo que eu cumprimento com muito agrado a Marinha Brasileira, a Marinha Brasileira por esse gesto. Quero dizer também, como lembrou Raul, que o ministro Raul, que também na aeronáutica se dá isso. Aliás, há uma a uma oficial da aeronáutica que pilota o avião presidencial e eu já percebi que quando ela pilota o avião presidencial a descida, a aterrissagem é mais suave. Não sei se a pista reconhece o elemento feminino, mas o fato é que toda vez eu fico observando a aterrissagem é muito suave, o que significa que a presença da mulher, além de ser de uma força extraordinária, também tem uma suavidade sensível, uma suavidade que todos podemos perceber. Mas que nestas rápidas palavras eu quero mais uma vez cumprimentar, dizer que estou muito feliz por ter ao longo do tempo também participado desse movimento, como lembrou a Soray, em 1985 eu criei a primeira delegacia de defesa da mulher. Depois, no parlamento, quando o presidente da Câmara criei a procuradoria parlamentar da mulher, na verdade, assim como coloquei uma deputada no colégio de líderes. Existe um movimento, portanto, como tudo que acontece historicamente no país, nós temos que reconhecer os fatos do passado. É um movimento que vai crescendo, 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 até atingir o seu ápice. E o Raul até tomou a cautela de saudar as mulheres, mas também saudar o homem, saudar os homens da Marinha. De modo que, nesta conjugação entre homens e mulheres na Marinha, eu tenho certeza que nós, do governo, praticamos mais um ato compatível com o texto constitucional, mas especialmente compatível com as aspirações da Marinha brasileira e das mulheres do Brasil. Então, felicidades a vocês. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia em que o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que reestrutura a carreira de oficiais e de praças da Marinha. A partir de agora, mulheres poderão ser admitidas nas atividades operativas da Força e integrar o corpo da Armada e o de fuzileiros navais, que até então eram restritos aos homens. Para o ministro da Defesa, Raul Jugman, a lei sancionada é muito importante porque garante o direito político e cultural das mulheres. E, segundo o presidente Michel Temer, é o resultado da luta pela igualdade entre homens e mulheres. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. Continue na NBR a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.